Salve, salve! Salve, salve, certo? Tamo aqui, certo? Sarah Donato Eu sou o Júpiter, nosso parceiro DJ Tayan É o Rap Plus Size, certo? Daquele jeitão, oitavo festival pela Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop Satisfação total, mano Satisfação demais, e vamos de música, né? Bora que vamos Ei! Ei! Essa aqui é pra quem tá ligado já Ah! Moiou Chega Nós não vamos tolerar mais Moiou, moiou É pouco Ei! Não vou passar pano, filho, pro pano rasga O chão não é tão plano, sem plano, seu cano engasga Sua mão vai encher de farpa pra afirmar a causa sem caga É um cargo bem pesado pra quem tem a coba larga Larga as ideias torta, não importa de quem vem Quem não suporta a própria corta, corta essas cordas também Não importa a própria rota, descarrilha o próprio trem Pisa linha, linha, tortas, é lorota o que mais tem Se quem você defende, não aprende, não entende Não enxerga um palmo à frente, não vai fazer diferente Não interessa de quem seja, certas coisas não aturo Foda-se usando de caminhada, se não tem visão de futuro Não adianta pôr no seguro, ideia frágil, fácil quebrar E juízo vem com juros cobrado em outra moeda E passa pano pra machista e racista se espalha Protetor de fascista é fascista da mesma laia Não adianta passar pano Que o pano rasga Protetor de pilantra é pilantra da mesma laia Não adianta passar pano Protetor de pilantra é pilantra da mesma laia O pano rasga e cai as máscaras Não me intimidarás com sua cara palida Quem vive em cima do moro pode ser alvejado A bala vem dos dois lados, te pega despreparado Hoje você se afoga dos seus argumentos azos Atolado dos sonhos comuns, destilhado no atraso Quer liberdade de pressão pra poder oprimir Branco privilegiado, melhor se redimir Não sei quem é pior, o sujo ou o mal lavado Quem fala bosta ou quem abraça ideia de safado É certo pelo certo, não era essa a visão Não é perseguição refutar sua opinião Não vou ser sua faxineira e nem vou passar pano Me calar pra você Não instala os meus planos Nas suas ideias machistas sem noção em discordar Não vai passar batido, se precisar nós vai cobrar Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga Protetor de pilantra é pilantra da mesma laia Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga Protetor de pilantra é pilantra da mesma laia Não adianta passar pano Entendeu? 2021 Mesma fita Nada mudou Não contei, tá fudido Só piorou Essa é a verdade Quando você estiver passando o pano Não tô falando só de quem vota no Bolsonaro, não Mas tô falando dos seus parça que é cuzão, entendeu? Tem que dar real, mano Ai, não é cancelamento Não é papo de cancelamento É papo de transformação Se não tiver ninguém pra chegar Trocar umas ideias da real Ou chegar cobrando mesmo Nada vai mudar É isso, né? 2021 Em plena pandemia E aí, DJ Itanha? E vamos que vamos E não gosta da polícia E não gosta da polícia Mão pra cima Salve, Djonga Ei Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se os militares Foda-se a milícia Eles matam Marielle e Luana todo dia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se os militares Foda-se a milícia Eles matam Marielle e Luana todo dia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Chama de desacato Vai Só que é legítima defesa É um contra-ataco Destaco Já que a mídia não tem revelado Tem um genocídio velado Em prol da negligência do Estado Criando cárceres Daqui a cárceres Vermes são cânceres Poder armado estrutural Termine o programado Desde o pré-colonial Garantindo expansão econômica Pra Portugal Vermes Coronel que desbata nas matas Matando indígenas Dobrando lucro de soja Trangênica cancerígena Coja suja Descurso Igual Cacantibis Servindo e protegendo Os bens do Oeste Do Habibis Pula, mata, capota, barca E taca fogo Sem constituição Criminalização Não muda o jogo Legislação no tato Pra subir no morro Já que tem instituição Não tem tribuição Da gestapo Só mudo logo Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se os militares Foda-se a milícia Eles matam Marielis E Luanas Todo dia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Foda-se a polícia Olha a barca virando a esquina de farol apagado Nascer de matar favelado pra ganhar medalha e ser condencorado E o braço armado do estado tem sangue nas mãos Seu distintivo nunca trouxe proteção É só abuso de poder pra vender sensacionalismo Fica as balas perdidas, só encontra corpo negro vivo Eu vou catorro e frequentei mais velório do que festa de 15 anos A semelhança no que vi, pouquidade, pele preta e vários sonhos E quem não gosta da polícia, mão pra cima Aê menor, fuja da mira dos tira E até quem não deve, por aqui passa a seme E se me pegam sem nada e me forjam Eu que não vou pagar pra ver Foda-se a polícia, foda-se a polícia Foda-se os militares, foda-se a milícia Eles matam Marielle e Siluana todo dia Foda-se a polícia, foda-se a polícia Foda-se a polícia, foda-se a polícia Foda-se os militares, foda-se a milícia Eles matam Marielle e Siluana todo dia Foda-se a polícia, foda-se a polícia Fora essa polícia militar, certo? A estado genocida. Cê é louco. Não tem nem muito o que falar, né? É só a gente ligar a TV, abrir a internet. Todo dia a mesma fita, sempre a mesma coisa. Enquanto a gente tá fazendo aqui um som, tem um jovem preto sendo morto na mão da polícia militar, certo? Cê é louco. Acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. É fogo. Hidrate-se, né? Lembrando que tamo aí em casa, se cuidando. Exato. Fique em casa, certo, mano? Fique em casa se cuidando, cuidando de quem você ama. Não esqueça de lavar as mãos sempre. Certo? Foi pra rua. Não põe a mão na cara, mano. Não tira sua máscara, certo? Fica de máscara sempre. É, use máscara, gente. Lembrando aí, quem precisa sair, né? Porque não é todo mundo que pode ficar em casa, né? Usa duas máscaras de uma vez só, mano. Pelo amor de Deus. Se cuida aí no transporte público, que não está ligado como que é e quem que está morrendo, né? Exatamente. No começo da pandemia falaram, né? Não, porque só vai atingir rico, né? Que não sei o que lá, que viajou não sei pra onde. Não, Fih, isso daí, ó. É, parece, os ricos estão se cuidando com Albert Einstein lá e os pobres. E os pobres ficam interditando o cemitério Cachoeirinha aqui, ó. O povo está morrendo antes de chegar na consulta, porque não tem leito, tá ligado? Vocês têm noção? Então, né? Então. Mas qual que é o maior problema disso tudo? O Estado, né, mano? Porque se esse merda que está aí no poder, colocaram ele lá, hein? Ele não subiu lá sozinho. Vocês sabem que colocou ele lá, né? A milícia e os pé de breque aí que fica votando nesse bosta aí, que fica passando pano pra essas merda aí. Que se esse bosta tivesse comprado vacina lá no começo ali, ó, quando ele pudesse, nós não estávamos nessa situação hoje. Falar, ah, meu comércio fechou. Bota na bunda dele, entendeu, parça? Bota na bunda dele. Porque se tivesse todo mundo vacinado agora bonitinho, seu comércio ia estar aberto, nós ia estar fazendo nossos rolê, certo? Trampando com dignidade. Essa é a fita. Fogo no Estado. Foda-se. Foda-se. Subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai, vai. Subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai. Subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai, vai. Bano, tamo bolando os planos, por baixo dos panos. Lei sofiático, ato frenético causando dano. Sistema frágil, nervo ciático, dor que inflamo. Acente a fâmula, tamo com a fórmula e tu pra fano. Já trazemos uma nova rota, tô fora do capital insano. Uh, uh, pra decapitar os capitão tirano. Vamos. Subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai, subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai, vai. Se eu achar mesmo que eu não ia entender, que além de negar a educação, atire no girão, direito de viver, seu descaso me criou. Tô numa libertária e sem diploma, não fujo do front, não aceito propina. Subversão é roda de rima, mas coime civil, longe da mina da polícia, trafico, poesia. Pra eles, nós juntos é quadrilha, pior do que cês imaginam, nós tudo junto é família. Eu subverto sua normatividade, é a guerra em execução. E eu vivo planejada, e tô vendendo munição. Pô, 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 pô. Subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai, subversão, tática dimersão, o Estado vai cair, ação direta é direção. Vai, vai. Pegou a visão, né? Pra falar mais alguma coisa? Não, mais nada, né? Não é isso. É isso, né? A gente se mantém aí, certo? Na contracultura, na contramão de tudo isso que colocam pra nós aí. Ação direta, meu pessoal, ação direta. Onde o Estado não está, a gente tem que estar fazendo algo. Onde o Estado está, talvez, também, a gente tem que fazer algo, né, meu pessoal? Porque nem é assim. E pior, às vezes, onde o Estado está, é aí que tá o genocídio. É aí que tá a violência. Então, a gente tá falando sobre assistência, né? Se não chega, é foda. A gente tem que fazer com as nossas mãos mesmo. Então, é nós por nós, não é não? Então, bora. Já que é nós por nós, bora junto. Desconstrua o gênero, quebra o sistema. Desconstrua o gênero, quebra o sistema. Desconstrua o gênero, quebra o sistema. Quebra o sistema, quebra o sistema. Sistema, desconstrua o gênero. Quebra o sistema, desconstrua o gênero. Quebra o sistema, desconstrua o gênero. Sistema, sistema Eu tenho o direito de ser como eu quiser Vou dar o que você pensa, se é homem ou mulher Meu corpo permanece meu, esse corpo permanece meu Eu vou ficar se eu quiser Eu não quero mais sucumbir o seu estado binário Tua norma não é normal e nem revolucionário Seu padrão é muito falho, ouça o que eu falo Eu derrubo ele só de pensar e ao contrário Uma ideia muda o cenário, muda o pronome, muda o vocabulário Pra deixar sua transfobia muda, o modiçaia rumo ao extraordinário Mudar de nome, sair do armário, entrar em sincronia absurda Com o universo, mundo perverso, eu recomeço pra recolar a nossa voz Melhor que peço tudo que posso, se podemos quebrar barreiras sós que tem dentro de nós Desconstruo o gênero, quebre o sistema Desconstruo o gênero, quebre o sistema Desconstruo o gênero, quebre o sistema Quebre o sistema, sistema Desconstruo o gênero, quebre o sistema Desconstruo o gênero, quebre o sistema Desconstruo o gênero, quebre o sistema Quebre o sistema, sistema Coisificada aos olhos de quem finge não enxergar Mesmo imensa tentam diminuir meu caminhar Se o que somos não é problema, é solução Corpos marginais se amando, é revolução Como Bibi Abigail, gorda e pesada Vou porque tô curada, minha autoestima me deu asas Ouvir a área falar e nem de que lugar de fala não é só escalar É o que eu faço quando não tem ninguém pra olhar Deixa transbordar enquanto Marcela rima e trava o sistema As bichas da Viela e Panca Paulo e na Moleira Sento pra ouvir troca de saberes Enquanto compreendo meus deveres, tá? Afetividade afeta essa lógica normativa De quem foi negado afeto e perspectiva Vocês não entendem que provavelmente nem liga Até empatia é o mínimo, por que que cês complica, hein? Desconstrua o gênero, quebre o sistema Um salve da Lisboa Um salve pra tantas pessoas trans, transvestigêneres, boys tetas, não binários Pessoas que tão rompendo com a norma estabelecida aí de gênero, certo? De alguma forma Sendo meramente se questionando sobre o bagulho Ou batendo de frente mesmo com esse sistema Com o ser que apaga nossas vidas, nossas vivências Nossas complexidades quanto seres humanos Não digita eu, meu parceiro Certo? Respeita os boys cita aí, certo? Respeita o pronome dos boys cita, das travesti Faz favor Inclusive as minas cis também Tem que prestar atenção, tá bom? Não é só os boys cis não Que é escroto, zoado Tem muita mina aí Que tá caindo no papinho de feminismo Que acha que é materialismo, o bagulho E não tá olhando pro lado E não tá olhando pro lado Que é o foda Vai ajudar o quê? Vai derrubar o patriarcado? Como? É muito doido, né? Porque as pessoas falam Ah, mas lugar de fala Não sei o quê Igual pra uma parceira minha, né? A Ari, que é uma pessoa no binária, né? Virou pra mim um dia e falou assim Ah, mas lugar de fala não é só você se calar Quando não é seu lugar de fala Porque tá acontecendo uma coisa e você fala Ah, não vou falar nada Porque não é meu lugar de fala Ué, então você tá compactuando com o que tá acontecendo Porque lugar de fala não é pra você também tomar o direito de alguém falar Se tem alguém pra falar no lugar, a pessoa vai falar E também se ela não falar, por que você não vai se posicionar? Exatamente Vai ver as coisas acontecerem E vai ficar fingindo cara de paisagem que não tem nada acontecendo Isso serve pra tudo, né, meu pessoal? Pra tudo Exatamente Porque nós tá aí o patriarcado que instaurou tudo, gente Vocês querem falar de machismo, tem que olhar a patriasfobia também Tá bom? Tá bom? É isso aí O que que eu vou fazer agora? Agora Eu perdi que moça que é ali agora Eu falei, agora o quê? Agora não dá pra parar, entendeu? Daquele jeito Mas chegou muito longe, gente Eu sei o que eu quero ser E agora não vou mais parar O que eu conquistei E agora não vou mais voltar Cheguei vivo até aqui agora O mundo gira não vai me esperar E agora não dá pra parar Não dá, não dá Os pés na terra e sonhos que ultrapassam o teto Dentro de casa explicações que me despertou A ser o que eu quiser e me conhecer por completo Alta aceitação, música que libertou No rádio ouvir uma voz dizer que rap é compromisso Se tu luta, tu conquistas, acredite nisso Quantas noites acordada sonhando em ser notada Conhecida na quebrada sem morrer frustrada Quem disse que seria fácil se enganou Olha só onde chegamos Quem tava do lado me subestimou E hoje vivemos do que amamos Amo rap nacional, nunca foi novidade Tô envolvida até o pescoço desde menor de idade Já disse não quero ser inspiração Só tem quem me inspirar Mas se for pra ser prometo não decepcionar Cada mina que resistiu quando a vida bateu Cada mina que tem o mesmo sonho que o meu Cada mina que tá no mesmo corre que o meu E as que correm três vezes mais vão ter mais responsa que eu Sei o que eu quero ser E agora não vou mais parar O que eu conquistei E agora não vou mais voltar Cheguei vivo até aqui agora O mundo gira não vai me esperar E agora não dá pra parar Não dá Não dá Não dá Desculpa mas não era só uma fase O rap nos meus fones foi mais que band-aid de gaze Tirou do meu peito a faixa de gaza com partes e frases Socaxi o bumbo pra criar mundos em cima das bases Tocou grave no meu coração pra eu sentir que bate Eu arma e munição pra enfrentar no combate Na minha caneta pôs tonelada pra combinar Com o peso da responsabilidade Dispor minha essência não é só fragança Minha militância é reverência nas crianças Em cada andança Se exemplo de mudança Porque representa atividade é uma urgência E essa é a diferença de quem? Só tem referência de gringo Porque eu ando com as minhas referências E minhas referências andam comigo Jamais fiz só por mim Nada meu Tudo nosso Meu máximo é o mínimo pra eu fazer o melhor que eu posso E é uma rota Sem volta eu segui com convicção Que eu sei que o melhor de mim tá na próxima geração Sei o que eu quero ser E agora não vou mais parar O que eu conquistei E agora não vou mais voltar Cheguei vivo até aqui agora Mundo gira não vai me esperar E agora não dá pra parar Não dá, não dá, não dá Não dá mais pra parar, entendeu? Já chegou muito longe Às vezes você fica aí se questionando Se você é bom nisso que você faz Se é isso mesmo que você tem que fazer Olha pra sua caminhada, entendeu? Olha mesmo o que você construiu Certo? Já chegou muito longe já Passamos por muita coisa Porque parar nós não vai Nós podemos criar outras coisas E novos jeitos de fazer as coisas, sabe? Mas parar, sabe? É, mano Olha os processos Olha os processos Respeita seu processo, mano Todo mundo tem um processo Todo mundo tem Uma etapa pra seguir Pra passar por cima Certo? Essa é a visão E é isso Queria também dar um salve aí Na Frente Nacional, certo? De Mulheres no Hip Hop Que tem uma história linda aí, certo? Que vem sendo construída Há muitos anos, certo? Muitos anos Lembro lá de 2009 Naquele fórum lá Da onde surgiu A Frente Nacional Fórum Carapicuíba Onde eu tive o prazer De estar presente E desde lá, então Venho sendo fortalecida Por várias pessoas Várias minas aí Salve Luna, certo? Salve Ruba RPW Salve Cris Salve Vanessa Ixi, gente Tanta gente nessa frente aí Salve Sherry Rosa MC Sim Salve todas as minas Que construiu essa caminhada linda, certo? Sim, Maria Bento também Que sempre fortaleceu, certo? Jéssica Balbino E todo mundo aí De todos os estados, certo? Que a Frente é uma Frente mesmo, certo? Até a gente de fora Certo Agora tem gente de fora do Brasil É tipo uma Frente Internacional de Mulheres no Hip Hop E salve meu mano T.L. Queen também, certo? Sim Que construiu uma caminhada linda aí Sei lá com o Hip Hop Mulher, ó Anos Antes da Frente Miliano Existir, certo? Desse jeito E é isso aí, né mano? Agora nós tá no corre, fazendo acontecer E... Nós chegou tão fundo, mano Tão fundo Que o bagulho agora é só pra cima Entendeu, parça? Ei Tá ligado aquela luz no fim do túnel? Tá ligado? Quando cê acha que cê tá no fundo do poço Aquela luz é você, parça Não desacredita não, mano Vai pra cima, certo? Vai, vai A luz que emana Quem me olha nos olhos entende de onde vem O brilho que trago desde pequena me guia pra além Olho pra trás, me reconheço cheia de esperança Daria um filme só com as lembranças Vi meu irmão cantar rap e botar muita fé nisso Depois me ver rimar e afirmar que eu nasci pra isso É só meu sonho, é nosso sonho, cê visualizou Ainda me vejo no caminho que ele trilhou Iluminando tudo, sendo luz no escuro Quem me viu lá no fundo sente que é puro Entendi que quem tem nos próprios é brilhar na escuridão Mas que sozinho é difícil clarear A conversa imensidão Fechando os olhos enxergo qual caminho eu segui Aprendi a ouvir Meu idinho sussurra pra onde eu devo ir Se escute, irmã Se enxergue, irmão Vai ter luz na escuridão É na escuridão É na escuridão Que se encontra a luz Se encontra a luz própria É na escuridão Que se encontra a luz É na escuridão Que se encontra a luz Se encontra a luz É na escuridão É na escuridão Que se encontra a luz Fizemos santo com tão pouco, tão puro Pra enxergar no escuro Mesmo no escuro Mesmo não sendo seguro Acendo aqui fundo É que nos nossos sonhos jogam luz no futuro Fiz tudo que minha alma pedia Sei que meu coração foi sempre minha melhor guia O que me conduzia dentro Eu reluzi Fírico Minha praga é o brilho do olhar De quem vê com o espírito E ao mínimo tive Estimulo a obtive E que dentro de ti Vê um mundo que motive Saiba que é possível Da fé que eu mantive Parece que eu tô tirando Mas tô te chamando Pra celebre Endorme e vira Isca De seu olho não piscar Quem me rege sem ver O machado é faísca Pedalou lá de cima Ele chama na chama E me provou pra ti Eu vejo aqui ilumina E eu ilumino O caminho que eu busco Me engrandeço e agradeço por tudo Ninguém pode te impedir de ir tão fundo Não Sempre a armadura escudo Jão De duvidar cair o muro Saber quem se é Mudar tudo é justo Jaca pro Jutsu Esse mundo já morreu Vamos criar alto no susto Se parecer impossível Sei que ele já me escolheu Né não? Ha! Vem Deus que ele é justo Nunca se esqueça Não tem como olhar pra frente Quando se abaixa a cabeça Ninguém tão fundo Mais tão fundo Que descobrir O infinito é pertinho daqui Vem! É na escuridão 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 Luz, luz É a escuridão Nossos sonhos Não morreu Você tá vivo Nós tá vivos Nossos sonhos são a luz do amanhã Nossos sonhos são a luz do amanhã Só no sonho é quem morreu, certo? Você tá vivo Ainda tá perdido Bora Bora É isso, caralho Fé Fé pra tudo Fé pra tudo Igual diz os manos do Rio Inclusive Fé é o bagulho que tem nos mantido de pé E não é só no sentido De acreditar que as coisas vão melhorar Mas uma forma De se reconstruir De se equilibrar No meio do precipício Na corda bamba Que liga um penhasco e o outro, tá ligado? Sem fé Fica difícil, mano Porque eu vejo espiritualidade Como uma ferramenta De De resistência mesmo Um artifício de sobrevivência, mano É, mano Só olha ao redor Se você acredita No poder de um chá de camomila Tá ligado? Pra te acalmar Ou de um suco de maracujá Você acredita no poder das ervas No poder da natureza E o quanto isso pode ser importante Pra te ajudar Ah, e na moral Quantos banhos de ervas você já tomou esse ano? Alguns? Não, nenhum É, precisamos tomar um banho de erva Porque é um bagulho muito importante, mano Faz muita diferença no nosso dia Certo? Certo? E esse som é sobre isso Beba água também, tá? As lágrimas criaram mares turbulentos no meu peito Eu tenho medo Você tomou banho de erva assim? Eu tenho medo de me afogar Verdade, esqueci Eu tenho quisto me afogar Eu tenho medo de naufragar E ser mais um barco perdido Eu tenho medo de naufragar Tenho medo de não conhecer o mar Eu tenho medo de naufragar Eu tenho medo de nunca sair do cais Eu tenho medo de naufragar Eu tenho medo de não descobrir Mares mais calmos Eu tenho medo Eu tenho medo de naufragar Mas hoje Hoje eu criei coragem Tirei a âncora do peito Mergulhei no raso Pra me acostumar com a profundidade É melancolia demais Achar que eu sou incapaz É triste e doloroso Não sair do lugar Eu sou imensidão Eu sou imensidão Eu sou rios, riachos e cachoeiras Eu sou a maré inteira Então Parada Eu não fico Eu sou Eu sigo Eu vou pisar na terra Pra me curar Preservar a natureza Se cuidar Banho de cachoeira Pra energia circular Vou tomar banho de mar Pra purificar Me conectar com meu interior Pra não afetar o meu exterior Sozinha eu não vou Já me foi falado Eu vou nadando Quem me guia tá do lado São suas ancestrais sofrerem em seus ouvidos Pra que lado se deve nadar Pra não se perder nesse mar de ilusão Até que ponto cê vai se jogar Sem saber se vale a pena ou não Olhe pra si Olhe pro próximo Cuide de si Pra poder cuidar do próximo Folego Folego Pra mergulhar em mim É preciso de fôlego Pra mergulhar em mim É preciso ter fôlego Vou na paz, Oxalá Me deixa respirar Hoje acordei pra mim Autocuidado é se amar Vou na paz, Oxalá Me deixa respirar Hoje acordei pra mim Autocuidado é se amar Vou na paz, Oxalá Me deixa respirar Hoje acordei pra mim Autocuidado é se amar Vou na paz, Oxalá Me deixa respirar Hoje acordei pra mim Autocuidado é se amar Traz a erva pra defumação Prepara aquele chá pra infusão Eu vou tomar um banho de alecrim com manjericão Pra me livrar da depressão Acende o incenso, tudo é invenso Meditação, é de tua ação Quero mais tempo comigo mesmo Fazer meu tempo, não sei vão Essa alfasema não vai fazer mal Espada de São Jorge e de Anção no meu quintal Livrar de todo mal, proteção nunca é demais É no abraço do Zere que encontro paz e muito mais Deixa eu respirar, pra voltar pro mar Deixa eu me cuidar, pra te navegar Marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quando o navio tombou, aprende a nada melhor Marinheiro, marinheiro, marinheiro só O dó, o dó quebrou, aprende a nada melhor Ei, ei, ei Eu ganhei Vou na paz, Oxalá Me deixa respirar Hoje acordei pra mim, autocuidado é se amar Vou na paz, Oxalá Me deixa respirar Hoje acordei pra mim, autocuidado é se amar Eu vou na mergulhar Autocuidado é se amar Autocuidado é se amar Autocuidado é se amar Autocuidado é se amar É isso, certo? Se cuide aí Antes de querer cuidar do próximo A gente precisa estar bem, certo? Então, olha pra você Se enxergue, se escute, se sinta E vamos ficar todo mundo bem aí, né? Na medida do possível Como a gente pode E aí, DJ? Tá aí, ó Agora é o seguinte Agora nós vamos para os finalmente O que nós queríamos de verdade Era estar no rolê Todo mundo junto Jogando as avas pro ar Os copos pra cima Naquele jeitão bonito Gostoso De quebras E no meio do povo Mas Por enquanto A gente vai ter que contar Com a compreensão de vocês aí Pra arrastar os móveis da sala E dançar do jeito que dá Certo? Então, vai Dança mesmo Mexe o seu corpo Que é muito importante Bora Só por isso que não fica parade Ei, 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 ei Seu cabe bate Ela desce Ela sobra Ela empina Ela quica com a raba Ela é grandona E não fica parada Ela é grandona E não fica parada Seu grave bate Ela desce Ela sobe Ela empina Ela fica parada Ela é grandona E não fica parada Ela é grandona E não fica parada Ei, massa mais pesada No levantamento de raba Sobe, rebola e traba Jogando na minha cara E o melhor que não para Na minha academia Tá madrigulada Frequenta todo dia Já tá dando aula Rindo e dando palada Cara dos otários E pensa que ela é sedentária Eles não sabem de nada E eu grandão pra caralho Dando muito trabalho Virando a madrugada Tô até com o chip definido Tô tipo atleta do ano É que meu esporte preferido É vê você gozando Seu grave bate Ela desce Ela sobe Ela empina Ela quica carraba Ela é grandona E não fica parada Ela é grandona E não fica parada Seu grave bate Parada no balão, quero destravar Sem que a dar só se for na cara ou pode descansar Pode respirar, calma a alma, fogo no olhar Emana aí chama, chama pra embrasar Vem de quebrar, lá do norte do mapa ZN é o fluxo, Bermondela que fala né Só as bandida braba, patroa bem treinada Só as bandida braba, patroa bem treinada Vem tira trabalho, vem tira trabalho Eu que escolho a escala, eu que escolho a escala Olha quem vem lá, jogando o rabetão Olha quem vem lá, jogando o rabetão Uh, uh, o terror das patrícia é padrão Uh, uh, o terror das patrícia é padrão Corpo livre e mente são, eles nunca entenderão Corpo livre e mente são, eles nunca entenderão É isso gente, quarentena Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina, ela quica com a raba Ela é grandona e não fica parada Ela é grandona e não fica parada Se o grave bate, ela desce, ela sobe Ela empina, ela quica a carraba Ela é grandona e não fica parada Ela é grandona e não fica parada Se o grave bate, ela desce, ela sobe Ela empina, ela quica a carraba Ela é grandona e não fica parada Ela é grandona e não fica parada Se o grave bate, ela desce, ela sobe Ela empina, ela quica a carraba Ela é grandona e não fica parada Ela é grandona e não fica parada Ei! Um salve para os nominares aí Certo que mexe a raba também É, gente Problemas técnicos, né? Na verdade, as pessoas se empolgou aqui em casa Uma pessoa que está além Que, na verdade, eu amo muito Do fundo do meu coração Te amo, amor Tudo perdoado Porque você estava mexendo a sua raba aqui E acendeu a luz sem querer Caraca, a raba, Antio Mexeu com a raba Vocês veem que raba gigante, gente É isso, né? Então, é o seguinte Esse som que ela vai cantar agora Foi um dos últimos clipes que nós lançamos É mesmo? E se você não assistiu ainda, vai lá assistir Corre assistir Por quê? Porque esse clipe está maravilhoso Está lindo demais, sem maldade Com certeza E esse clipe também Ele fala sobre uma coisa que pouca gente está disposta a falar Sobre o que, Sarah Donato? Sobre moda Porque as pessoas acham Que plus size É o quê? É o tamanho É... Ao 52 E depois? Depois isso não existe Depois aí Vocês que lutem, né? Seus filhos da puta Vocês que lutem É o seguinte Mas só paga quem cabe E foda-se as modas Que não atende Sou filhos da ZN, certo? Não compra se não me vejo Não compra se não me vejo Eles querem copiar meu drip Não vai arrumar nada Essa não tem na sua boutique É real fashion quebrada Nem gusta só ver Maria que fez Os bico olha e não entende Credita a moda é a rua Não Seu padrão é eurocêntrico Nem seu estilista é elitista Por isso procuro conhecer quem faz Pra confiar no que eu visto Me sentindo gostosa demais E a foda sua última coleção Nunca tem em minha numeração Antigamente ficaria bolada Hoje em dia eu vejo pelo lado bom Eu visto que eu quero gorda enjoada O cast circula entre nós Bem de quebrada Não uso pra dar nem lalá Continua importante No kit com brachado vale Bem elegante E faz a pose Olha o flash Trava na beleza Trava querida Bem a cara da riqueza Grandes marcas Tamanhos pequenos Não entendei nossos corpos diversos Se não me cabe Não me serve Se não me cabe Não me serve Meu drink é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Deixoca em teu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drink é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Minha show grife é o Outland, eu só pago o que me cabe Meus panos não é Gucci pra dar, tem que ter meu número pra dar Minha grana é muito suada, não vai mais, não vai ficar feitada Eu quero do meu tamanho, não tira a medida, faz com afinco Tem que abrigar meu talento, por isso eu só visto 25 Plus size, né GG, seus modelos não cabem Quer saber, foda-se, modelo de moda de modem Vou marcar, não atender, tempo eu não vou nem perder Não comprou, me vê, agora eu só mando fazer Estilo, personalidade, na CIA tem meus manequins Só tem gordofobia no estoque, então não serve pra mim Gordão de quebrada, lancei minha loja, não faço sufoco Nem bato a nave, meus kits mais chave é os que tem meu logo Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Não adianta, certo? Construção De quem você conhece? Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Deixar grife o outlet, eu só pago o que me cabe É isso, certo? Aham Não adianta Pouquíssimas Se não me cabe Não me serve Ai, ai, ai Vai lá assistir o clipe, vai mano Poucas de... Vai lá O ZGN Records Muito obrigado pela oportunidade Em 2021, a esperança da revoada, certo? Pegou a visão? É isso É isso Chegamos aí os finalmentes Quanto tempo tem aí, produção? É isso Então é isso Já deu uma hora? Ah, tá Tá tudo bem É isso Finalmente Estamos no tempo Estamos no tempo Eu fiz assim É um minuto ou uma hora? Então bora Vamos que vamos Se fosse uma hora, nós ia É a última nessa ideira, né? É a saideira Não é uma emestida Vai ficar fazendo oito horas aqui de live Esquece Mas é isso, gente Agradecer aí a Frente Nacional, certo? Que faz todo o corre sempre Pra fortalecer as minas da cena É isso E é isso, né? Pensando pra além do hip hop, na verdade, né? Porque já fez várias ações aí Que é pra além do hip hop Então é isso Agradece aí, certo? Todo mundo Frente Nacional Só vale Só vale Quero dar um salve Quero dar um salve Acessem www.orgulhece.com.br Aquelas, né? Fazendo a propaganda Pode ser também E também se inscrevam no canal do Rap Plus Size Saindo aqui Terminando essa live Terminando esse festival Vai lá no nosso canal Arroba Rap Plus Size Se inscreve Já entra no nosso Instagram De quebras ali E segue Segue eu Segue a Sara E segue o DJ Itaian Nosso perfil está tudo lá no do Rap Plus Size Certo? Isso E lembrando você aí Que ouve música nas plataformas digitais Aí Streaming aí, né? Tipo Não vou falar o nome de todas Mas essas daí Que vocês sabem qual que é Aproveita também Vai lá, certo? Segue o Rap Plus Size lá também Certo? Curte lá Coloca as músicas nas suas playlists Pra ouvir, pra tocar Porque é importante Certo? É dali também que nós tiramos nosso Dinheirinho Certo? Então é isso Exatamente E quiser fazer um pix Aquelas Quer fazer um pix? Bora, bora, bora Chama na chave aleatória Que nós manda E é isso, né? Bora que vamos de saideira DJ Itaian E aí, Sara? Bora colar naquele festival lá? Posso ir em live Porque nós temos quarentena, hein? É, por favor Não saia de casa Mas se for ficar em casa Assiste É isso aí Tô pesadona Gostosa toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na nuca, quica na ponta Tô pesadona Gostosa toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na nuca, quica na ponta Tô pesadona Gostosa toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na nuca, quica na ponta Tô pesadona Gostosa toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na nuca, quica na ponta, quica na ponta, quica na ponta E é o bonde do quadril largo, embrazando na pista Só as mais grandonas, mais cremosas, mais banditas Brincando com a bunda, ela faz uma magia Vem sentando na minha cara, quer ser minha academia Só as minas terroristas, tacando fogo na pista Rebala, joga, empina, respeita o corpo das mina Revolução começa no ato de se aceitar Ser gorda não é ruim, e cês tem que respeitar Não quero um buchiche, só quero sarrar Meu corpo é livre, atura o surtata Atura o surtata Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na luca, quica na ponta Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na luca, quica na ponta Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na luca, quica na ponta Tô pesadona, gostosa, toda grandona Sou gorda, joga a bundona Joga na luca, quica na ponta Quica na ponta, quica na ponta Essa é a hora de balançar Toda grandona, caralho, caralho Toda grandona, caralho, caralho Fica o size, porra Toda grandona, caralho Vim pra mim, com ele, vai ser foda, hein Grandona, caralho Grandona, caralho Grandona, caralho Vim pra mim, com ele, vai ser foda, hein Grandona, caralho E é isso, poucas E é isso, certo? Rap plus size, agradece o convite Todo mundo que tá aí E é nóis Valeu!